Parreira, 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 parreira Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Parreira, parreira, parreira Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta Quando eu desce e é cabelo, eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que pô batão, pô batão, grandão Que pô batão, pô batão, grandão Que pô batão, pô batão, ai pô batão, meu Deus pô batão, grandão Bahia, Bahia, Bahia Aqui na barreira, vou puxar teu cabelo, te dar tapa na cara, te chamar de zafada, aí você se amarra e fica apaixonada Aqui na barreira, vou puxar teu cabelo, te dar tapa na cara, te chamar de zafada, aí você se amarra e fica apaixonada Cabelo no chão, para de quatro, empina pra cima, só xereca Cabelo no chão, para de quatro, empina pra cima, só xereca Cabelo no chão, para de quatro, empina pra 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 Tio Juliana, Tio Juliana, hoje o DJ Marcelinho te come tua piranha Hoje aqui no Salgueiro, eu vou ficar suada, eles vão te foguetar na sequência da pirocada Hoje é dia de vale no Salgueiro e eu vou tá, hoje é dia de vale no Salgueiro e eu vou tá Porque o Master P corretou a Xota pra dar, porque o Master P corretou a Xota pra dar Pra dar, 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 pra Ela é por um muro pra chupa meu mal escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Eu fico viajando, vendo ela me mamando Eu fico viajando, vendo ela me mamando